Música Na dor nasce um irmão, um amigo na dor É conhecido quem tem união E os que vivem em amor Eita glória, a união dos que vivem em amor Bom dia minha pretinha, Pai do Senhor Bom dia meu pastor, bom dia meu amor Bom dia família Pão da Vida E nesta quinta-feira que Deus venha nos guardar, nos abençoar Eu quero aqui desde já, viu pastor? Agradecer a cada um que tirou um tempinho para me parabenizar Que Deus abençoe e recompense grandemente a cada um em nome de Jesus É verdade, eu quero também, como seu esposo, agradecer os irmãos Porque as manifestações de carinho, de amor foram o dia todo Ontem na igreja foi algo maravilhoso, carinho dos irmãos pela pastora Jó Sanete Eu fico muito feliz com isso Também É o reconhecimento do trabalho amor que você desenvolve Do amor que você tem pela obra que reflete no coração dos irmãos, né? O Deus que você serve, que opera em sua vida Leva esse amor às pessoas através de você E você é recompensado Ontem eu fiz a oração A oração poderosa do Salmo 91 Atrasado porque a gente ficou conversando, muita gente Foram cantar parabéns Ainda fomos lá para o centro administrativo O pessoal não queria deixar a gente vir embora Vários irmãos ficaram depois do culto E nós louvamos a Deus por isso, pelo carinho A pastora, eu acho que dos seus aniversários Foi que você recebeu mais presente que foi ontem Recebeu presente o dia todo Glória a Deus Glória a Deus Não é que os presentes é apenas o resultado da amizade, né? Que as pessoas têm pela pastora E nós louvamos a Deus e agradecemos E hoje nós vamos falar exatamente dessa recompensa, desse amor, né? Falar do aniversário Porque o aniversário é um dia para celebrar a vida que Deus Nos deu É verdade A vida ela é um dom de Deus e devemos aproveitá-la No aniversário lembramos que Deus nos sustentou Ao longo de mais um ano Irmãos, a nossa vida ela passa rapidamente O aniversário nos lembra disso Parece até que o último aniversário foi apenas alguns dias E é verdade, meu amor É verdade Mas Deus ele é eterno e nos promete uma vida que continua depois da morte Quem ama Jesus Cristo pode estar com ele sempre Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa Veja aqui o Salmo 90, versículo 12, o que é que nos diz Ensina-nos a contar os nossos dias Para que o nosso coração alcance sabedoria Contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria Verdade Porque muitas pessoas ficam mais velhinhas até os cabelos brancos Mas continuam sendo a mesma pessoa Cometendo os mesmos erros, fazendo a mesma coisa Então quando diz que ensina-nos a contar os nossos dias Com o nosso coração alcançando sabedoria Está dizendo a gente amadurecendo espiritualmente E vivendo melhor, errando menos Números capítulo 6, versículos 24, 25 e 26 O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E te conceda graça O Senhor volte para ti E o seu rosto te dê paz Que o Senhor volte o seu rosto Ele olhe para você E lhe dê paz Aleluia Nada é melhor do que paz Glória a Deus Veja aqui o que está escrito no Salmo 27, no versículo 4 Uma coisa é pedir ao Senhor e o procuro Que eu possa viver na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a bondade do Senhor E buscar a orientação no seu tempo Aleluia Que palavra linda, hein? Que palavra maravilhosa E nós temos uma certeza Que Deus, Ele enche o nosso coração de alegria Olha o Salmo 4, versículo 7, amor Enche-se o meu coração de alegria Alegria maior do que a daqueles que tem fartura de trigo e de vinho A palavra está dizendo assim O Senhor encheu o meu coração de alegria Alegria maior do que aqueles que possuem as coisas Aqueles que tem bens Aleluia Porque há um grande equívoco Muita gente acha que o rico é muito alegre Irmãos, não tem nada contra a riqueza Você pode ser rico Mas que seja rico cheio do Espírito Santo Aleluia O rico avarento O rico mão fechada Ele vai ser sempre uma pessoa infeliz Ele nunca vai encontrar a paz, a alegria que precisa A paz e a alegria, ela vem do Espírito Santo Ela vem de Deus Essa que é a verdade Aleluia Olha aqui Na terceira carta de João, no capítulo 1, no versículo 2 O que é que está escrito? Amado, oro para que você tenha boa saúde E tudo corra bem Assim como vai bem a sua alma Aleluia Assim como vai bem a sua alma Quer dizer que se você não estiver bem Sua alma não está bem Olha aqui, Provérbios 16, 31 O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor E obtém-se mediante uma vida justa Está vendo? O seu cabelo em branco e o meu também é coroa de esplendor E nós temos que ter uma total dependência de Deus Veja o Salmo 71, versículo 6 Desde o ventre materno dependo de ti Tu me sustentaste desde a entranha da minha mãe E eu sempre te louvarei Oh glória Louvado seja o nome do Senhor Aqui o salmista está dizendo Deus, eu dependo de ti Desde que eu comecei a ser gerado O Senhor já me sustentava dentro do ventre da minha mãe Olha aqui, Salmo 22, 9 e 10 Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre desde minha segurança Junto ao seu da minha mãe Desde que nasci fui entregue a ti Desde o ventre materno és o meu Deus Eita, que lindo Aleluia Detalação de amor Veja aqui no Salmo 39, versículos 4 e 5 Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida O fim da minha vida e o número dos meus dias Para que eu saiba quão frágil sou Desde aos meus dias o cumprimento de um plano De um palmo De um palmo e duração da minha vida E nada diante de ti, de fato O homem não passa de um sopro Pronto A palavra está dizendo que nós devemos viver com a consciência De que nós somos um sopro A vida passa rápido É verdade Eu cheguei aos 63, pastora Jossa Neto aos 58 E a gente parece se conhecer ontem Já faz 24 anos Então assim, as coisas passam muito rápido Mas veja o que o salmista disse no Salmo 23 Davi escreveu o Salmo 23, 6 Sei que a bondade e a fidelidade Me acompanharão todos os dias da minha vida E voltarei à casa do Senhor Enquanto eu viver Aleluia Essa palavra, irmãos É uma palavra para nossas vidas E nós vamos orar agora E nessa oração Essa oração é uma oração de gratidão É, obrigada Essa é uma oração para glorificar a Deus Agradecer a Deus Santo é o teu nome É uma oração para dizer Pai Santo Deus amado Deus querido Deus maravilhoso Estamos aqui, Deus Nesta oração Agradecendo, Pai Agradecendo porque a tua palavra Nos ensina a viver para o Senhor É, Deus É a tua palavra que nos ensina É a tua palavra que nos ensina A viver para o Senhor É a tua palavra que nos ensina A fazer a tua vontade É a tua palavra que nos aperfeiçoa A cada dia A tua santa, maravilhosa palavra, Deus 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 e nós louvamos o teu nome E agradecemos por tudo que o Senhor tem feito É, meu Pai Somos gratos Nós aprendemos com a tua palavra Sim, Pai Nós vivemos a tua palavra Aleluia Nós sabemos, Deus Nós sabemos, Deus, que o Senhor tem para cada um de nós Um caminho a ser seguido A ser traçado Sim, Deus Obrigado, Pai Somos gratos Obrigado por nos ensinar Continua nos ensinar Sim Continua nos mostrar os caminhos a serem seguidos Continua, Deus Aleluia A abrir, Deus, a nossa mente O nosso coração Para receber o que vem da tua parte Sim, meu Deus Abençoa, Deus, cada uma das nossas ovelhinhas Abençoa, Pai Nossas moderadoras Abençoa, Pai, nossos dizimistas, ofertantes Teus filhos e filhas Que com tanto amor ajudem esta obra a crescer Abençoa-nos, Pai, poderosamente Nos dá um dia abençoado, Deus Que este dia 7 de dezembro Seja um dia abençoado por Ti Que todos possam encerrar este dia cheio da tua presença E começar ele cheio do teu Santo Espírito Nós pedimos isso, Pai Porque sabemos que sem Ti nada somos Em nada podemos fazer Pedimos que o Senhor atenda as orações Dos que tem votos e propósitos com a casa do Pai E que o Senhor abra as portas para abençoar a todos Que sabem que esta obra É uma obra que nasceu em teu coração Aleluia Amém Amém, meu Paizinho querido Amém, meu Pai amado Deus querido Beijou Nosso coraçãozinho Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês Por vocês Inscreva-se no canal Dê o seu like E compartilhe com pelo menos 10 pessoas Vamos fazer a obra de Deus avançar Isso Galardão É teu Aleluia Amém Daqui a pouco o pastor Gabriel Batali Bom dia Jesus E logo depois o pastor Chico Chagas Pastora Angela No culto no seu lar Fique na paz Deus abençoe Tenha um bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Espírito Santo Espírito Santo